Vamos começar a pescaria aqui, na verdade eu já estou com mais de duas horas pescando e nada. Esse aqui é o dono do pesqueiro, esse aqui é o Aifai. Aquilo ali é o Zezinho, tem até carteirinha de pesca, não pegou um peixe. Olha o cachorro pescando, olha. Ele está pescando, olha. Olha. O nome da criança é Aifai. Está pescando ele. Olha, pegou. Olha, olha. 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 Olha o cachorro. Olha. Olha. Vou pegar o outro. Já voltou para pegar o outro. Olha ele lá. Ele olhou para mim, olha. Ele olhou para mim para eu ficar quieto. Olha. 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 O cachorro é dentro da água, ele. Olha, pegou. Olha. Está cachorro. Olha, olha, olha. Olha o tanto que ele já pegou. Agora que eu vi aqui, olha. Olha. Olha um. Olha dois. Tem mais de hoje aqui, olha. E já voltou de novo, olha para pescar. Olha. Eita, filha. Olha. Pegou. Olha. Olha a boca dele. Galera, esse cachorro aqui, nós temos que respeitar ele, viu? Isso aqui tinha que ter a carteirinha, esse miserável. Já voltou de novo. Olha. Olha. Eu estou querendo empurrar o nozinho da água, para ver se ele pega um. Olha. 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 Tá, filha. Ele espera chegar perto. Olha. Mata já um zanzinho com essa doidita dela. Olha. Tá, filha. Pega. Nome da criança é aí e faz. Olha. 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 Já vai ter que dar uma carteirinha para o wi-fi também, né? Não tem, porque o Zezinho tem e a gente está pegando um. Eu peguei um. Eu peguei um. Eu estou achando que você pegou do wi-fi e não achou de uma só. Eu peguei um. Não gostou, não. Porque é pescador que ele não pegou porra nenhum. Olha. Isso aí, olha. Ele já pegou uns 10 ali, galera. O problema é que ele quer pegar o maior. Olha. Pegou. Está vendo? Olha. 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 A banheira. Olha. Olha. Perdeu. Perdeu nada. Perdeu não. Está vendo? E ele não come, não. Deixa ali, olha. Olha. Já voltou de novo, pessoal. Pessoal, eu vou finalizar esse vídeo aqui. Ele está ajudando o Zezinho a pescar. Com um cachorro desse, nós não passamos fome, não. Tendo farinha e sal. O resto ali. E aqui está o pessoal aqui. Tudo tentando pegar um. E o i-fi já pegou aqui uns meio quilo. Olha para aqui. A morezinha que ele dá. Já está ali. Na ativa. Então, eu vou finalizar mais um vídeo aqui.